Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo tendo a certeza que infelizmente, às vezes pagar o imposto é muito mais barato que comprar no Brasil. E espero que vocês também. Eu sou o Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. E no vídeo de hoje vamos fazer um review do Stream Deck baratinho do AliExpress. Vambora! Com uma inclinação satisfatória, o AGS Stream Deck tem 15 botões e um mostrador que pode ser configurado com diversas funções. Como a conexão é na parte traseira, ele deverá ser utilizado no próprio suporte ou em algum que não dobre o cabo. Os pezinhos são de borracha, evitando que assim, ao apertar algum botão, ele deslize na sua mesa. O corpo, em plástico resistente, com a conexão USB-C, nas cores branca ou preta, para melhor combinar com seu setup. A recomendação é ligar diretamente no computador, não utilizando nenhum hub USB ou algum outro tipo de conexão indireta. A sensação é um botão levemente mole, parecido com aquelas calculadoras do Paraguai, mas a diferença é que aqui tem qualidade. Cada botão é também uma pequena tela, o que significa que você pode exibir ícones e também alterá-los. Ao apertar o botão, um indicador é mostrado, nesse modelo, um contorno amarelo. Algumas ações de botão são no estilo Liga e Desliga e outros para alternar, como o Play e Pause e os botões configurados para abrir um aplicativo ou executar uma determinada função. A aparência de cada botão depende do ícone dentro dele. Se você decidir que um botão específico seja iniciado, por exemplo, para executar o GIMP ou o OBS, os ícones serão mostrados já de acordo com o que você configurar pelo seu computador. Também é possível criar os próprios ícones com uma resolução de no máximo 500x500 ou importar ícones prontos diretamente da loja do aplicativo. No entanto, é provável que você descubra que criar ícones é bem melhor e mais pessoal do que utilizar já prontos. A iluminação é boa. Com 12 níveis, um vai te servir muito bem. Se gostar de fazer lives no escuro ou melhorar sua produtividade no claro, o backlight de cada botão não vai te decepcionar. E é no aplicativo que você decide quais botões fazem o que. Quando iniciado, ele exibe a imagem do layout atual e você clica em um botão na tela para configurar o botão físico correspondente. A configuração pode ser apenas uma questão de selecionar um botão e escolherem uma longa lista de ações. Alguns já são pré-configurados com opções padrão, como um botão que abre qualquer site que você queira. Além disso, você ainda pode adicionar plugins para funcionar de forma específica com os programas disponibilizados até o momento. No meu caso, o que eu mais vou utilizar é o OBS e esse foi o real motivo dessa aquisição. Eu já estava vigiando esse produto há muito tempo e quando saiu uma promoção que eu consegui utilizar as moedinhas e não pagar o dobro do preço, comprei. Demorou apenas 10 dias para chegar, sem taxas extras e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. E deixa aqui nos comentários, quando você empolga com alguma coisa, investe dinheiro mesmo não sabendo se vai dar certo? E se chegou até aqui, procure alternativas mais baratas para o joinha, configure o botão da inscrição e ative o sininho diretamente da China para não perder o próximo vídeo do canal. E tchau, tchau!